O Setup Summit começa hoje com um grande secretário de curso. Mais de 200 palestras nos três dias. É realmente impressionante para compartilhar a penzada. Todo mundo aqui vai construir o novo Brasil. Está começando o Startup Summit 2023! Nessa edição do Setup Summit, tivemos 10 mil inscritos de todos os estados brasileiros. Esse evento foi planejado para entregar o melhor conteúdo e geração de negócios para as startups. É um prazer estar aqui em Florianópolis, no Valle do Silicão do Brasil. Estou muito feliz de ter feito a abertura deste show maravilhoso. Um evento como esse traz empreendedores do Brasil inteiro. Permite conhecer tecnologias, metodologias, conhecer pessoas, trocar experiências. Qualquer ecossistema empreendedor, ele precisa dessa conexão. Trocar conhecimentos, conexões comerciais que são de alta relevância. Já são muitos anos que o Brasil tem se destacado como um celeiro de Startup. Tudo que é feito aqui é disseminado fortemente também fora daqui. Florianópolis vive e respira tecnologia Startup. É lugar para quem quer empreender ou quem busca ter contato com tecnologia e inovação. Tudo que a gente sonhou a gente conseguiu realizar aqui. Já estamos aí planejando a edição de 2024. Tivemos mil startups expondo e trabalhando e acima de tudo gerando negócios. Empreender é uma jornada que não precisa ser solitária. Juntos a gente consegue transformar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor. Os temas das conversas foram tão importantes, futuristas e revolucionários. Tudo bem para a equipe que a apresentou. Bem feito. Eu me sinto muito honrado por ser parte deles, porque eles são muito importantes para o desenvolvimento de futuros empreendedores. Nós precisamos criar para transformar. É isso que o Startup Summit traz. Resumindo esse evento em poucas palavras, é um ecossistema fortalecido. Estar aqui é a conexão na veia. E esse foi o Startup Summit 2023. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.